Os sabiás são pássaros encantadores e nos fascina pelos seus cantos melodiosos e marcantes. Além de ser uma das espécies de aves mais comuns no Brasil, não é à toa que o sabiás chama muita atenção por onde passa, pois eles alegram os pomares, quintais e parques através de seus cantos marcantes e melodiosos. Nesse vídeo você vai conhecer os belíssimos cantos de cinco espécies de sabiás. O primeiro da lista é o sabiá laranjeira. O segundo da lista é o sabiá coleira. O segundo da lista é o sabiá laranjeira. Tchau, tchau. O terceiro da lista é o Sabiá da Mata. Tchau, tchau. O quarto da lista é o Sabiá Barranco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quinto da lista é o Sabiá Poca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Vida no Campo e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Fica com Deus, veremos nos próximos vídeos.